E aí, pessoal, beleza? Voltamos aqui com o Rome 2 Total War, galera. Galera, a gente no vídeo passado tinha invadido essa região aqui de caralhos, tomado ela de Cartago e encerrado o vídeo, né? E deixamos aqui mais pro norte aqui, seguro aqui com nossos exércitos aqui, protegendo do avanço dos bárbaros. Eu fiz isso pra que a gente tivesse mais uma província, né? Córsica e Sardinia, que é o lugar que a gente tem aqui. E a gente agora tem Itália, Córsica e Sardinia e Cisalpina aqui em cima. Cisalpina, pronto. Pronto, a gente tem três províncias. Eu queria tomar a Magna Grécia, mas tem um problema. Syracuse é nossa aliada, mano. Tipo, os caras gostam muito da gente. Os caras são muito amigos da gente, ó. Very friendly. Eu queria transformar eles em estado cliente. Eu sou honrado por te receber. E espero que os seus argumentos eruditos e quipos eruditos. Eu queria transformar eles em estado cliente. Deixa eu ver se eu consigo oferecer dinheiro pra eles. Se eu oferecer dinheiro, eles aceitam virar meu estado cliente? Não, ó, low. Nossa, ó, low a oferta. Pra oferecer muito dinheiro. Tipo, 5.400. Low ainda. Os caras não se tornam estado cliente, mano. É foda. Eles são aliados de Épiro. E estão em guerra com todo mundo. Nova Cartago, Líbia, escravo, Cartago. Puta que páreo. Bom, o negócio é a gente tentar ser amigo de alguém. Pra não ser arregaçado no final, né? Aí é foda, mano. Vamos passar o turno aqui, vendo o que que dá. A gente tá com menos um de comida, cara. Isso é um problema. Mas vamos passar mesmo assim. Vambora. A gente vai ficar uns turnos passando fome e perdendo vida. Mais ou menos um turno perdendo vida. Beleza. A gente precisa fortalecer nossa frota naval pra quando os caras da Líbia e dos outros territórios atacarem a gente pelo mar. Opa, triunfo. De novo. Ah, a gente conseguiu mais comida. Caramba. Ah, a gente conquistou alguma parada importante. A gente tá com quase 10 mil de dinheiro. Caramba. Nossa campanha tá triunfante pra porra. Nossa campanha tá dando tudo certo. Beleza. Beleza, mano. Tá dando tudo certo. No fim das contas. Cara, eu acho que eu vou me livrar desses cavalos aqui. Dessa cavalaria simplesona aqui. E vou recrutar a cavalaria da região aqui mesmo. Só que equity... Extraordinary... Acho que eu vou recrutar a cavalaria daqui mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Auxiliar... Acho que o melhor custo-benefício... O melhor custo-benefício é o do meio. É o auxiliar recovery. É o do meio. Ih, cadê? Deixa eu ver aqui... Como é que vai ficar aqui. Será que eu consigo fazer esse iracusso e virar nosso estado cliente agora? Com dinheiro? Tipo, pagar muito... Muito dinheiro pra eles. Será, mano? Não, nem 7 mil eles aceitam. Cara, a gente tá dando, tipo, muito dinheiro pra eles. Eles não tão aceitando. Caralho, será que a gente fez algo... Algo de errado? Sei lá, mano. Os caras odeiam a gente. Vamos lá. Double time. Vamos ver se a gente volta pra região lá. Eu acho que eu tenho barcos bons aqui. Eu tenho... É, eu tenho esses barcos aqui pra gente poder lutar. São os... Barcos de combate. Se eu tivesse docas, eu teria o quê? As unidades mais fortes, elas vêm da patrulha costeira. Que vêm esses aqui. Eu vou ter que... Eu vou ter que recrutar aqui. Provavelmente. Bom, como eu só tenho mais dois de comida, eu não posso ficar dando upgrade em coisa que consome comida. Tipo isso aqui. Eu vou ter que dar upgrade em coisa mais... Em coisa mais militar, sofisticada. Nossa, eu tô ganhando muito dinheiro por turno, cara. Então eu vou... Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou melhorar os exércitos daqui do norte. É o que eu vou fazer. Cadê? Cavalaria Celta. Recrutar mais uns guerreiros aqui. Vem você aqui. Vou fazer um exército auxiliado aqui da região, aqui mesmo. Vem pra cá pra essa região aqui. Deixa eu recrutar aqui. Pronto. Aí é fácil. Cadê lanças? Não tem lanceiro. Ah, tem? Horário e aux... Isso aqui é melhor. Tá, deixa eu mandar esses horários embora. E recrutar esses auxiliares aqui. Muitos superiores, cara. Vai embora também. Cachorro nem vou recrutar. Cachorro é ruim. Pronto. Deixa recrutando aqui. Aqui nesse lugar vai melhorar a ordem pública já já. Então não tem problema não. Cadê o exército daqui de baixo? Talvez eu devesse mover esse exército pra cá. Esse exército de Cosentia. Mas aí é foda, mano. Eu não sei onde os inimigos estão. Se eles vão vir por aqui. Aqui. Cartago. É tudo cartago aqui, mano. Foda. Vamos ver a cor do comercial. Esse pessoal aqui. Opa. Não, ninguém... Cara, ninguém... Esses caras aqui estão expandindo demais, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu não acho que eu posso entrar em guerra com eles agora. Mas eu acho que eu posso... Eu vou recrutar mais um príncipe aqui. E cavalaria. Porque eu quero ir aqui em cima e bater nesses caras aqui, mano. Eles estão avançando demais. Eles tomaram aqui, eles tomaram aqui. Eles vão tomar aqui. Então eu acho que eu tenho que tomar aqui em cima também. Vamos só passar o turno só, já que a gente não conseguiu nenhum acordo comercial, nem porra nenhuma. Vamos lá. Pegue o jogo. Esse episódio vai ser calmo. Ao que tudo indica. A não ser que os inimigos consigam chegar aqui no nosso território antes do previsto. O que esse cara tá fazendo na minha cidade? O que esse cara tá fazendo na minha cidade? Dê-nos o seu dinheiro. Precisa o que o que ele traz. Olha, eles querem paz com a gente? Eles tão lá na puta que pariu? Cara, eu vou aceitar, mano. Eu não quero guerra com esses caras lá embaixo, não. Eles querem cem de dinheiro? Cem de dinheiro eu consigo dar pra eles. Vou aceitar, velho. Eu não tem por que não aceitar. Não tem por que ser orgulhoso. Beleza, conseguimos uma missão, que era pesquisar uma tecnologia de cerco. Manter 60 unidades. Cara, ganhamos dinheiro de novo. Roma tá sem comida. Puta merda. É, a gente tem que invadir um lugar rápido. Beleza, a gente tem que invadir algum lugar bem rápido. Ou manda uns exércitos embora, né? Desfaz alguns exércitos. Pra que pariu, mano. Todo esse recrutamento deu fome. Tá, vamos fazer o seguinte. A gente precisa de comida, então? Qual que é a árvore que dá upgrade em comida? Acho que é essa daqui, mano. Irrigations é essa daqui. Improved irrigations é a que dá mais comida. Cara, é foda, mano. Tão precisando de comida, velho. Acho que eu vou trocar esse negócio de gado. Não dá pra trocar. Não dá pra trocar, cara. Isso aqui consome menos um de comida. Eu preciso trocar o que consome muita comida, né? Templo de Poseidon gera comida? O que que tira comida? O que que gera comida aqui? Ah, não tem nenhum... O dele aumenta a comida do Bread and Games, que é isso aqui. Eu vou ter que invadir os lugares aqui. Tô ficando sem alimento. Deixa eu pensar, então. Cartago tá muito longe. Nossa, mas isso me ferrou num nível. Acho que eu vou fazer o seguinte, então, cara. Manda embora geral aqui. Vamos ver se a gente diminui a comida. No próximo turno. É o único exército que eu acho que não precisa ser tão forte assim. Esse aqui deixa do jeito que tá. Ou eu mando embora esses caras aqui? Mandar embora esses caras aqui com a lança? Deixa aqui recrutando. Talvez no próximo turno melhore. E vou fazer mais comida aqui, mano. Nesse lugar aqui. Workshop. Workshop é pra fazer arma de cerco. Eu preciso de peixe. Comida. Menos um... Ah, tá. Tudo isso aqui consome comida. Tá. Qual que dá comida aqui? Esse aqui. Beleza. Delicacies. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer tudo que dê comida. Pra gente recuperar a merda que deu aqui. Acho que eu não vou dar upgrade aqui não, cara. Colônia civil. É melhor não dar upgrade não, que a gente tá precisando de comida. Se dar upgrade a gente vai se ferrar. Vamos vir pra cá. Recrutar navios novos. Acho que no próximo turno isso aqui já vai estar resolvido já. Esse negócio aqui. Tudo aqui consome comida, cara. Olha a merda. Vamos dar uma checada aqui em cima. Aqui vai terminar, vai dar comida. Beleza. Então no próximo turno tá tudo bem. Eu pensei que fosse dar merda, mas no próximo turno vai estar tudo bem. A gente vai conseguir fazer mais comida pro império. Tá. Manda embora esses merda aqui. Assalte. Pronto. Pega esses três barcos aqui. Não, pera. Acho que esses barcos de skirmisher é podre. Não precisa desses barcos não. Balista acho que é uma boa. Deixa duas balistas e uns quatro guerreiros. Uns quatro desses aqui. Invade barco. Beleza. Eu podia pegar esse exército aqui e vir pra cá pra Cartago. Mas eu não tenho visão. Olha a merda, cara. Cadê meu agente? Meu espião. Foi pra onde? Cadê você, meu espiãozinho? Você não é meu espião. Você não é meu. Você não é meu espião. Você não é meu espião. Você tá aqui. Nossa, minha filha. Você tá longe. Tá merda. Vamos roubar comida? Vamos roubar comida daqui? Aí a gente... Aqui. Conseguimos recuperar a comida que tava faltando. Cara, seguinte. Eu vou sair da cidade. Vou sair da cidade. Vou vir pra cá, pra Berola. Já vou marchar pro território inimigo no próximo turno. Embora a gente não tenha visão do inimigo... É uma boa ideia marchar antes deles demorar pra atacar. A gente perde. Beleza. Um filho... Ih, um filho meu pegou a idade pra lutar. Beleza. Gerou atrito nas tropas. Morreu de fome. Tá. Algumas tropas morreram de fome. Dálmata. A facção lá. Beleza. Nossa, a gente tá ganhando muita coisa boa aqui. Autoridade. Ganhando trait. Beleza. Beleza. Os navios foram recrutados aqui. Falta um carinha. Não tem problema. A gente poderia vir pra cá e acabar com o Cartago por aqui. Mas eu acho que é uma boa ideia vir por aqui mesmo. Oh! Um exército aqui. Vamos acabar com esse exército aqui. Vamos acabar com esse exército aqui. Se morrer muita gente. Vai mesmo assim, vai. O foda de batalha naval... Nossa, perdemos uma unidade inteira. Caralho. A gente perdeu uma unidade... Vamos escravizar esses caras. A gente perdeu uma unidade inteira, cara. Nessa batalha. Eu vou voltar. Voltar pra cidade lá. Batalha naval sem navio é muito arriscado. Sem tripulação naval é muito arriscado. Sem navio de guerra. Pronto. Recruta mais caras aqui. Pra nossa frota ficar poderosa. Será que Siracusa aceita? Pra nossa aliada agora? Bem-vindo, bem-vindo. Vamos lá. Em espírito de hospitalidade olímpiana, eu te abençoo e vou ouvir com você. Eles não aceitam, cara. Que merda! Os caras não aceitam. Eu tô dando dinheiro pra caralho pra eles. Tá, vamos vir pra cá com esse exército aqui? Vamos já preparar pra atacar, mano. Caso a gente precise atacar ali em cima. Vamos dar upgrade aqui no nosso soldado. Diminuir o upkeep das tropas. Bom, vamos lá. Acho que dá pra recrutar uns horari. Só pra fazer uns... Só pra tapar um buraco nas nossas unidades aqui. No próximo turno a gente vai ter peixe aqui na cidade. Não, vai demorar dois turnos ainda aí. É foda, mano. Tem um exército inimigo bem aqui, cara. Será que esses caras vão nos atacar? Caralho, eu tô preocupado, mano. Volta pra cá, pra dentro. Será que esses caras vão atacar a gente? Será que esse maluco vai atacar, mano? Não tem como saber. Bória. Qual facção? Raete. Eles odeiam a gente, não é? Raete. Não, ele é um friendly, mas ele não... Não tem cara de odiar a gente, não. Eu poderia atacar esse maluco aqui e acabar com ele. Tem ferro aqui em cima. Eu cercava ele com um exército... Não, é por aqui por cima é arriscado, que tem montanha, mano. É foda. Eu vou sossegar o rabo. Eu vou sossegar o rabo, ficar parado aqui. É melhor do que a gente atacar e se ferrar no futuro. Colônia civil... Colônia militar... Deixa aqui. Vamos só passar o turno. A gente tá com muito dinheiro, mas a gente não tem como evolu... Opa. Ah, Cartago quer um acordo de paz com a gente? Cara, galera, é o seguinte. Eu quero aceitar esse acordo, porque eu quero tomar aqui em cima. Dálmata, Veneti... Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou aceitar esse acordo de paz. Beleza, não somos mais inimigos de Cartago. A gente aceita esse acordo e vai lá pra Grécia agora. Pra região ali dos Balcãs ali. Vou aceitar. Beleza, Siracusa e eu fizemos uma aliança defensiva agora. GG, mano. Cara, o que esse agente inimigo tá fazendo aqui na região? Cara, ela tá fazendo merda aqui, cara. Morreu ela? Morreu tentando sabotar alguma coisa? Cala a boca. Cartago, negociemos paz. Ah lá, ela se feriu. Ela tentou sabotar o lugar e se feriu. Otária. Beleza. Seguinte. Vamos voltar. Não, porra. Double time. Vamos voltar pro nosso território. Ou a gente devia ir direto aqui pra cima? Acho que a gente devia vir direto pra cá. Tomar tudo aqui dos caras aqui. Nessa região aqui. Vamos dar uma olhada em quem mais odeia a gente aqui do lado. Cartago odeia com certeza. A Líbia tá em guerra com a gente até agora. Não tem como fazer paz com esses malucos, não? Não, eles não querem fazer paz com a gente, não. Eles são uns merda, cara. Caralho. É, tem uns caras aqui que não adianta fazer... Tentar fazer paz com os caras que a gente tá fudido. Ah, eu vou ter que destruir esses Venet aqui. Vou ter que destruir esses caras. Vai ter que ter guerra, mano. Não tem escolha, não. Tá. Um exército é o suficiente pra defender essa região. Provavelmente. Vamos vir pra cá. Um exército aqui consegue... Tancar qualquer ataque que vier pra cá. Já vamos vir pra essa região aqui. A gente ainda tá roubando comida. Vamos dar upgrade no nosso assassino. No nosso ladrão. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode dar upgrade nele? Vamos pegar Chief, ladrão, vai. Pronto. Pegar a habilidade de ladrão pra ele. Ladrão é uma habilidade decente. E a gente ataca esses merda aqui no próximo turno, mano. Não, eles vão destruir os caras aqui. Aí a gente pode bater nos três... É, é uma boa ideia. Essa província aqui em cima é uma boa província pra gente tomar. Vamos passar o turno de novo. Já que não tem como dar upgrade em tudo. Só daqui a dois turnos já poder dar upgrade em comida. e infraestrutura novamente. É uma coisa terrível. Não. Porra. Siracruzzi quer que eu entre em guerra com o Cartago de novo. Não, não vou entrar de novo, não. Porra, eu já acabei de fazer paz com os caras. Eles querem um pacto de não agressão. Eles querem um pacto de não agressão. Eu não vou fazer pacto de não agressão com eles. Eu vou atacar vocês. Vocês são trouxas? Caralho, uma revolta na capital, mano. Ahn, acusar em público. Acusar em público, vai. Acusar no privado, vai. Beleza, conseguimos comida. Tentativa de sabotagem. Conseguimos bastante comida. Neápolis. Ah, Neápolis ganhou mais um nível aqui, ó. Vamos fazer vila. Vila a gente pode usar pra conseguir comida. Tá, seguinte. Como é que tá a nossa frota naval? Vamos fazer mais peixe. Vamos fazer templo de... Netuno. Vamos fazer uma colônia militar. E a gente tá com a nossa frota pronta aqui. Eu creio. É o suficiente. Ou a gente espera mais um turno. Vamos descer, vai. Vamos dar double time? Vamos descer até aqui? Vamos proteger nessas águas. Enquanto isso, a gente recupera as unidades aqui. Recruta mais um Thorax. Não, mais um Príncipe. Pronto. Recruta mais dois, vai, pra garantir. Nunca se sabe. Próximo turno, a gente vem pra cá com o barco e começa a atacar todo mundo aqui. Que os caras não quiseram cooperar com a gente. Tão fudido. Vamos vir pra cá. Double time. Como é que tá a força desses caras aqui? Dos Dálmater. Eles são fraquíssimos. Eles não são aliados de ninguém. Eles estão em guerra com todo mundo. Vamos acabar com eles. A gente só vai conseguir acabar com eles no próximo... Nossa, eles têm um exército... Um exército gigantesco. Tá, seguinte. Seguinte, 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 seguinte. Três aqui. Cara, eu nunca recrutei cachorro, mano. Eu não tenho ideia de se esses cachorros são bons pra gente usar em combate. Sinceramente, eu não tenho ideia, mano. Vamos pegar uns dois cachorros, vai? Pra gente ver se presta em combate. Beleza, a gente tá cercando o inimigo aqui. Ele nem sabe quem a gente vai atacar ele. Tá fudido. E a gente vai atacar esses caras aqui no próximo turno com esse pequeno exército aqui. Espero conseguir arregaçar eles. Beleza. Já dá pra dar upgrade aqui. Conseguir mais dinheiro. Pronto. Dar upgrade em dois aqui. Beleza. A gente vai ter dinheiro pra porra no próximo turno. Nos próximos turnos. Olha, um barco de ciracu... O que esses caras tão fazendo aqui? Esses caras devem ter tomado uma surra e vieram pra cá pro território. Por embora. Nossa, mais um agente inimigo. Olha isso, cara. Beleza. Perdemos... Caralho, perdemos o apoio de uma das casas. Beleza, não tem problema. Tentativa de sabotagem. Os dálmatas foram destruídos? Ih, mano. Foram destruídos pelos caras aqui. Eles odeiam a gente também? Caralho, a gente vai ter que lutar com esses caras aqui. Tá. Seguinte. Como é que eu subo aqui? Beleza. Invadimos o território dos caras. É o seguinte agora. Esses malucos vão ter que... Ou eles vão atacar a gente. Ou a gente vai simplesmente atacar eles. Acho que... Eu não consigo atacar esses caras nesse turno, né? Vai ter que ser... Vai ter que levar um turno, cara. Olha a merda. Cara, que exército gigante, cara. Tem até um navio dos Venet aqui. Beleza. Próximo turno a gente ataca esses malucos. Vamos dar upgrade aqui na comida. Irrigação. Dar upgrade aqui também na comida. Cadê nossa frota naval? Vem pra cá pro território inimigo. Vamos vir pra cá. A gente tá em guerra com os caras aqui. Só passa o turno. A gente tá ficando sem dinheiro. Finalmente. Finalmente chegou o momento de a gente ficar sem dinheiro. Beleza. Seguinte, cara. É agora, mano. Tem guarnição aqui? Tem. É aquilo. Vamos lá entrar em guerra com os caras. Talvez não seja uma boa ideia. Beleza. Eles não têm aliados. Será que a gente consegue... Será que a gente consegue sabotar eles? Vamos lá. Vamos sabotar. Reconhecimento. Sabotar. Nossa, falhou. Que mulher. É, mas ela upou de nível, tá? Vamos lá. Vamos fazer um cerco. Caralho. Tamo fudido. Caralho. Tá, seguinte. Vamos fazer um cerco de qualquer maneira. Vamos continuar. Vamos continuar fazendo o cerco. Será que eu consigo trazer esse pessoal daqui pra cá, pra baixo, pela água? Eu consigo. Tá. Vai levar uns dois turnos, mas talvez o nosso exército chegue aqui a tempo de ajudar. Não tem problema. Pensei que fosse dar merda, mas não vai dar merda não. Vamos fazer mais comida aqui. Cadê o navio? Vem pra cá. Ah, tem um barco aqui dos caras. Tem uma frota naval aqui. Beleza. Dá pra gente bater nessa frota naval inimiga aqui. Passar mais uma vez. Ah, não. O nosso agente, ele upou aqui, né? Vamos continuar roubando aqui. Cara, nosso exército é bom. Como que a gente tá tendo problema com esse cara aqui? Vamos recrutar uns mercenários? Mercenário. Vamos recrutar uns cachorros. Pronto. Jogar uns cachorros no exército inimigo. Pusta caro, hein? Olha o tanto de dinheiro que a gente tá gastando. Pra manter. Ó, passou pela gente o barquinho. Beleza. Eles atacaram a gente fora. Vamos lutar. Melhor ainda, mano. Eles atacaram a gente. Não vamos precisar invadir o... A cidade deles. GG, mano. Nossa infantaria vai ser... Eu vou colocar os príncipes na frente. Fazendo uma linha. Vou usar vocês. Você no flanco aqui. Você aqui. Eu vou fazer desse jeito porque... Porque eu vou pra cima, cara. Eu vou pra cima dos caras. Eu não vou ficar parado, não. E o nosso general, ele é melee, não é? É, nosso general é corpo a corpo também. Na real, vem pra cá o general. E você pra cá. Cadê os cavalos? Eu vou atacar desse lado aqui com a cavalaria. Eu vou atacar de um flanco só. A gente vai detonar o flanco dos caras ali. Cadê o... Cadê o... Eu quero ver esses cachorros. Olha a cachorrada, mano. Que foda. Olha que legal, mano. Olha os cachorros. Muito massa, cara. Muito, muito massa. Tá, vamos lá. Vai todo mundo pra cá. Vamos vir pra cá com a nossa cavalaria. O cachorro pode ser lançado pra parar o charge inimigo. Se eu não me engano. Vamos usar lança de fogo nos caras. Seguinte, vem pra cá. Vem pra cá, geral. A charge aqui, a cavalaria dos caras aqui. Já come o rabo dos malucos aqui. Pronto. Aqui já vai morrer um montão. Corre, corre. Vamos vir pra cá com nossos... Vamos atacar com o nosso general. Cadê a nossa cavalaria? Nossa cavalaria comiu o rabo de todo mundo. Vamos charjar as unidades de longo alcance dos caras aqui. Mas vamos deixar passar a primeira. Opa. Opa. Aqui tá fugindo. Cadê a nossa cavalaria? Caralaria. Vamos meter flecha no general inimigo. Meter lança no cara. Vai, 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 vai. Toma. Nossa, vai morrer um montão aqui. Eu quero ir com a cavalaria Mas eu não quero que eles fiquem presos E morram ali Boa, morreu Não, não Sai daqui, sai daqui Sai daqui, para de lutar Vem pra cá, cavalaria Eu vou flanquear com a cavalaria Nem deu pra ver os cachorros lutando, mano Eu só ataquei os cachorros lá no meio Não deu nem pra ver Boa, cavalaria Come Come o rabo dos caras Cadê os cavalos? Esses caras de lança estão vindo aqui Esses caras vão dar problema Bom, vem pra cá Tamo ganhando a batalha Vambora Boa Boa Matamos o general inimigo GG Ah, vai fugir todo mundo agora Acabou, mano GG Vitória heróica Caralho, mano Nossa infantaria arregaçou Os cachorros mataram muito 203 187 Cachorro é bom, hein Cara, eu nunca Eu não me lembrava que cachorro era tão forte assim Em Rome 2 Caralho, os cachorros mataram mais do que a infantaria, mano Puta que pariu Todo mundo lutou relativamente bem Os horari Que são fraquinhos Mas porra, mano Olha os cachorros, cara 203 187 Puta que pariu Vamos liberar geral aqui Será que a gente consegue invadir nesse turno? Ih, pirataria, mano Vamos caçar os pirata, vai Pirataria no mar ali Ah, beleza Nosso general ganhou um trade aqui Vamos pegar aqui Autoridade Moral pra todas as unidades Vamos pegar aqui Moral pras infantarias GG Vamos pegar guerreiro, vai Eu quero que eles sejam guerreiros Tá, vamos atacar aqui GG, acabou É nosso É nosso, caralho Vamos ocupar aqui Leg ou itálica Já manda embora esses mercenários aqui de cachorro Manda embora São muito caros pra ter Upa, nosso generalzinho Guerreirinho Cadê guerreiro? Cadê guerreirinho? Pega Pega soldier aqui Beleza Nossa Assassina já manda pra cá Dá uma olhada aqui Eu não quero vir pra cá pra cima não, cara Eu queria Fazer uma colônia Fazer uma colônia Putz, colônia civil Vamos ter que transformar numa Por enquanto a gente não tem dinheiro não Por enquanto a gente não tem dinheiro nenhum não E aqui Esse inimigo aqui tem um exército muito, muito grande A gente não precisou dar a volta Como eu planejava Vamos pra cá Vamos fazer o seguinte, cara Nossa, que conquista fodida que foi, mano Fiquei que não fosse dar certo não Aqui é uma colônia civil, né Vamos fazer um templo aqui Cara, tem dois agentes inimigos Regaçando a gente aqui, mano Esses gauleses ali E é foda, cara Vamos melhorar a cidade aqui Vamos fazer um workshop aqui Pra gente poder fazer arma de ser Cadê os inimigos aqui? Que tinha barco aqui nessa região Cadê? Bloqueamos o porto inimigo aqui Eu vou manter o bloqueio Eu vou manter o bloqueio Enquanto o inimigo não vier pra cima de mim Enquanto ele não vier pra cima de mim Vou manter o bloqueio Cara, acho que eu vou encerrar por aqui, mano Eu pra fazer muita coisa aqui Nesse vídeo aqui Embora eu não tenha conseguido conquistar tudo Do jeito que eu queria Deu pra fazer bastante coisa aqui Vou encerrar por aqui, galera Até o próximo vídeo Beleza? Então, falou